Salve a todos, estamos antes de Simchat Torah, o dia que a gente pula, a gente dança com a Torah, um dia muito especial. E a pergunta é por que a gente está tão feliz? No dia de Shavuot, que Hashem deu para a gente os 10 mandamentos, todo mundo ama Israel, ficou todo mundo como profetas. Isso não é um dia tão feliz. A festa de Simchat Torah é feliz. Por que? Por que é tanto feliz? Agora poderia explicar por que é feliz, porque a gente acabou de terminar a Torah, por isso um dia tão feliz. Mas ainda a gente precisa analisar, porque mesmo que a gente terminou a Torah, a Guimarãe conta que durante muitos anos o costume era que termina a Torah não em um ano, em três anos. As porções semanais eram menores e aí terminava uma Torah a cada três anos. Então quer dizer que tinha dia de Simchat Torah, mesmo que não terminava a Torah. Quer dizer que Simchat Torah não sempre depende, por causa que a gente termina a Torah. A terceira coisa que a gente precisa refletir, a conexão entre o dia antes de Simchat Torah, que é o Oshanar Abba e o Simchat Torah, Shemini Yatseret. Certo que normalmente fora de Israel temos o Simchat Torah no segundo dia, mas é verdade que Simchat Torah e Shemini Yatseret é uma coisa só. E parece que, de novo, a gente vendo essa conexão, o Oshanar Abba, e o final, a gente faz Lichot nesse dia, o final que a Shem vai perdoar a gente, e de repente Simchat Torah. Tshuva e de repente Simchat Torah. Qual é a conexão? Parece que não tem nada a ver. Então para explicar isso, vamos ver uma coisa incrível sobre a criação do mundo. Dia de Simchat Torah a gente está lendo sobre a criação do mundo. e um passo que está sempre sendo repetido é o passo que cada dia e dia que a Shem criou tem escrito Primeiro à noite e depois amanhecer. A pergunta é, mas como? Primeiro o dia e depois a noite. Por que a noite vem antes do dia? E nossos sábios falam assim que todo esse intuito, todo esse objetivo desse mundo é para consertar, para iluminar, para vir da escuridão, fazer uma coisa, fazer um esforço, surpresa, de repente tem a luz. Isso é o nosso trabalho. Primeira noite, escuridão total, a gente faz um crescimento trazendo a luz para fora. Isso é a criação do mundo. A criação do mundo é a renovação sempre. E por isso, a Shem criou o mundo, vai ir, vai ir, vai ir, começou com a noite e depois um dia. E se a gente prestar atenção, nosso primeiro pai, patriarca, é Avraham Avinu. O primeiro filho é Yitzhak. Primeiro filho. E como a Shem falou para chamá-lo, de Yitzhak. De rir. O que é dizer rir? Por que as pessoas estão rindo? Quando alguém conta uma piada, as pessoas estão rindo. mais a piada e fora das pessoas uma surpresa que ninguém pensou, a piada vai ser melhor. As pessoas vão rir mais. Porque o sorriso, a pessoa que fica de repente alegre, é pela surpresa. Alguém que muitos anos não tinha filho, de repente tem filho, ele fica feliz, alegre. Alguém que queria uma coisa, de repente está recebendo, ele fica feliz. a surpresa que está trazendo alegria. A surpresa é uma coisa que ninguém pensou que está trazendo alegria. Por isso, também, esse dia de Simchat Torah é tão feliz. Diferente do dia de Shavuot, que representa que o povo de Israel era todo mundo profeta, perfeitos. O dia de Simchat Torah vem depois da Teshuvah que fizemos durante o Elul, a Sreti Metchuvah, que termina o Shana Rabah no final, esse dia é o Shana Rabah de repente e tem Simchat. Porque vem do crescimento. O crescimento é isso que está trazendo alegria. Isso que está trazendo para cada um de nós sentir uma parte da Torah e pular e abraçando a Torah. A alegria mesmo vem disso, do crescimento, da surpresa, da luz que vem através da escuridão, não das coisas que vêm de uma maneira perfeita. Como nós sabemos falamos, que a gente já está acostumado de fazer. Mas a parte de Baal Tshuvah temos também a parte que a gente está lutando, caindo, levantando, caindo, levantando. Vamos crescer mais, vamos crescer mais. Essa parte, essa surpresa, essa coisa que a gente está se superando, que a gente de repente fala, não acreditei que eu vou conseguir fazer isso. Nunca pensava que poderia aguardar o Shabbat, nunca pensava que poderia fazer esse esforço. de repente conseguir. Uau! Esse crescimento, essa alegria, essa renovação, isso, isso é todo o objetivo. Por isso, isso que se mecha a Torá que vem depois da Tshuvah de Oxana Rabah é tão alegre. Esse vaiere vai voque e mesmo que não é perfeito, não vai ser o melhor Shabbat de todos, mas fiz esse esforço, se a coisa estava difícil, fiz esse passo. isso é o que a Shabbat quer. Conta uma vez, tinha uma pessoa, uma Baal Tshuvah, que muitos anos ele trabalhava lá em Antwerpen, lá na Bélgica. Então, ele trabalhava lá com os diamantes, com joias. Ele vendia muito. No início, ele não estava a chamar o Shabbat, a guardar o Shabbat. No final, ele fez um esforço ele fechou a loja dele Shabbat. Era muito difícil para ele, porque ele ganhava muito nesse dia. Fez um grande, grande esforço. E assim, toda sexta-feira fechava antes, era muito difícil, mas fazia esse esforço. Até que chegou um sábado, que precisa ser o sábado do ano, porque era o fim do ano. Esse dia poderia ganhar mais dinheiro do que ganhava o ano inteiro. Era muito difícil. E pensou, semanas, semanas, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Mas chegou sexta-feira, com força, fechou a loja e foi para casa. Começou o Shabbat, fez Kiddush, mas a cabeça dele estava na loja dele. todo mundo, meus amigos, estão ganhando muito. Cadê? Posso ganhar tanto? Esse Shabbat, ele conta, Rabino, eu vou te contar, não era Shabbat para mim. Minha cabeça estava totalmente lá na loja. Acabou a refeição de Shabbat bem rápido, fui até a loja. Não abri a loja, mas só para ver que meus amigos estão vendendo sem parar. Aí fiquei mal, fiquei mal, no final voltei para casa. voltei para casa, fui dormir um pouco, depois de manhã, em vez de ir para Shacharit, para a sinagoga, fui lá para ver o que está acontecendo. Vendo como todo mundo vendedor, aí estava difícil, quando eu chorei, voltei para casa. Minha esposa achava que eu estou voltando da sinagoga. Aí fiz Kiddush, resolvi fazer Kiddush sobre um whisky para não ter esse sofrimento mais. Fiz sobre um whisky muito forte, aí fui dormir o Shabbat inteiro. Rabino, você está entendendo que tipo de Shabbat eu estava... Não é Shabbat que tinha. Shabbat que vai e volta nas lojas, isso é Shabbat. Certo, eu não fui de carro, não fiz o Shabbat, mas não fui para a sinagoga, não fiz desfilar, não fiz nada, não tinha seudor de Shabbat, não tinha nada. Isso é Shabbat. Rabino olha ele e fala, eu tenho inveja de você. Eu tenho inveja. Meu Shabbat estava na sinagoga. Meu Shabbat estava com meus filhos, mas esse Shabbat, já acostumo a fazer isso desde o pequeno, eu não conheço o Shabbat. Mas você lutou como um leão para não abrir Shabbat. Lutou, estava difícil, continuou, cresceu. Esse Shabbat, você mostrou para a Shem quanto vale para você um Shabbat. milhões e milhões e milhões de dólares vale esse Shabbat para você. Ah, se poderia ter uma parte de seu Shabbat. Essa, essa história, vem nos ensinando quanto a Shem quer cada um, de onde ele é, que ele cresce um pouco. Esse cresce, vai lá iluminando dentro da escuridão. vai, invoca. Simchat Torah, abraçando a Torah, não vem, como na época de Shavu, todo mundo, profetas. Vem do crescimento. A gente cresce um pouco. A gente faz uma inovação, renovação, de novo, a gente vai lá superando uma coisa, uma surpresa. Isso que traz uma grande alegria de Simchat Torah. Hak Sameach. A gente vai lá.